Espaço Home Fitness, Janelas Casa Cor, é um espaço prático, funcional e acessível. Sobre a disposição do mobiliário, ao mesmo tempo que se divide, ele se integra. Na colocação da mesa, da parte do Home Office, ela tem a função tanto para atender essa parte do trabalho, como também uma integração com o espaço fitness. Falando dos acabamentos utilizados no espaço, trouxemos algo que já é referência do escritório, que são acabamentos amadeirados, acabamentos que remetem às pedras naturais e à cor verde. Falando da cor verde, que é uma tinta da coral, eu acho que não poderia ter um nome mais apropriado na escolha da cor, que é qualidade de vida, que é um verde vivo e nada melhor do que trazer algo que precisamos hoje, no momento que estamos vivendo, que é a qualidade de vida. O espaço Home Office é um espaço voltado para que as pessoas possam trabalhar dentro de casa, tendo essa extensão do seu trabalho. Também desenvolvemos um espaço para leitura, que próximo a esse espaço da leitura, temos uma bike, ela tem duas funções, tanto para usá-la e como um objeto decorativo para o espaço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto